Caros amigos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, aqui é o Alê, tudo tranquilo? Neste vídeo eu quero apresentar para vocês um professor corajoso, valente, que está salvando alunos da ignorância, meus amigos. Antes disso, vamos apresentar aqui um pouco sobre o que ele fala, né? Vocês conhecem o que é esse cara aqui? Pois é, esse aí é o Eratóstenes, né? Carinhosamente conhecido como Eratóstenes, né? Mas é feio, pelo amor de Deus, né? Então, esse cara aqui, que supostamente provou que vivemos em uma bola flutuante, é, né? Assim, galera, é uma curiosidade, né? Às vezes os globistas, às vezes não, muitas vezes, tá? Os globistas, principalmente os globalóis, eles nos ofendem, dizendo que nós somos medievais. Vocês, vocês terraplanistas, são medievais, né? Vivem na Idade Média, essa teoria de vocês é da Era Medieval. Não entendo. Ué, pera só um pouquinho aí, meu amigo. Olha aqui. Vamos ver que ano que nasceu aí o Eratóstenes, né? O ídolo de vocês. Então, ele nasceu em 276 a.C., em Sirene, e faleceu em 194 a.C., em Alexandria. Hã, beleza. Vamos ver aqui quando que aconteceu a Era Medieval, a Idade Média, né? Olha aqui, entre 476 e 1453 depois de Cristo. Eu não entendo por que vocês querem nos ofender aí, chamando nós de medievais, se o ídolo de vocês nasceu antes da era medieval. Olha, cara, até a ofensa de vocês é meia burrinha aí, sério. É, não entenderam isso aqui, não? A teoria de vocês é antes de Cristo, meus amigos. Querem aí, deixa eu nos ofender. Ah, vocês são medievais, não é? Não entendi isso, cara. Mas vamos dar uma olhada aqui, meus amigos, numa outra curiosidade, né? Outro ídolo, outro ídolo aí dos amiguinhos aí da Globolândia. Olha só, né? Vamos dar uma olhada aqui, adiantar um pouquinho aqui, né? Aqui. Esse aqui é o Carl Sagan, o famoso astrofísico aí, né? Já falecido. Mas vocês sabiam que esse cara aqui, é, meus amigos, curtia uma ervinha mágica? Pois é, diz ele que usa a vervinha mágica pra viajar, fala dele, pra viajar nas estrelas, expandir a consciência e viajar nas estrelas. Ué, não tô entendendo? O cara se drogava pra criar teorias e viajava mesmo, né? Viajava mesmo. Que barba. Esse aí é o ídolo dos caras aí, ó. Pessoal do Globinho. Olha o nível, olha o nível aí dos caras que vocês acreditam, meus amigos globistas. Esse é o nível de vocês aí, ó. Sinceramente, sinceramente. Vamos dar uma olhada aqui no que esse Zé Ruela fala aí. No dia, no mesmo instante, uma vareta em Siene não projetar sombra e uma vareta em Alexandria, 800 quilômetros ao norte, projetar uma sombra diferente. Ó, começou. Aqui está um mapa do Egito Antigo. Eu inserido as varetas ou obeliscos. Ó, ó o que ele fala, tá? Ele falou ali, inseri duas varetas no mapa. Daqui a pouco ele dá uma paradinha ou obeliscos. Pesquisem depois aí o que significa obelisco. Pesquisem, galera. É brincadeira, cara. Um aqui em Alexandria e um aqui em Siene. Se em um certo instante, cada vareta não projetar sombra, sombra alguma, isso é perfeitamente fácil de entender se a terra for plana. Ó. Primeiro, ele está usando as medidas astronômicas do modelo ficcional do globo aí. Com um sol a 150 milhões de quilômetros. Vamos continuar aqui. A sombra em Siene tem um certo comprimento e a sombra em Alexandria tem o mesmo comprimento, isso também faz sentido em uma terra plana. Mas como pode ser, perguntou Heratóstenes, que no mesmo instante não haja sombra em Siene e haja uma sombra muito substancial em Alexandria? Ó, ó. Simples, tá? Com o sol perto a Pino em Siene, ou Sirene também chama cidade, né? Iluminando radialmente a haste em Alexandria, né? Simples assim, meu amigo. Só que vocês usam, né? As medidas de vocês pra tentar refutar a terra plana, né? Malandragem, picaretagem se chama isso. Picaretagem, né? Só podia ser caconheiro, né, cara? Brincadeira. Indignado com essas coisas. Agora, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui num professor de verdade. Cara, sensacional. Por mais professores assim, corajosos, valentes, que questionam o establishment educacional aí, pseudo-científico. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo. É muito comum nós vermos a seguinte demonstração de que a terra é redonda. O experimento de Eratóstenes na Grécia antes de Cristo. O que que Eratóstenes fez? Terra, o sol é longe, está muito longe da terra e emite feixe de raios de luz, que são raios paralelos. Ele sabia que numa certa cidade, havia, ele colocava uma, o sol incidia a Pino ao meio-dia no solstício de verão. E iluminava o fundo de um poço. Aí, nesse mesmo dia, na mesma hora, e isso é fantástico, mesmo dia, mesma hora, antes de Cristo, conseguiu cronometrar. Ele colocou uma haste na vertical, em outra cidade, as duas cidades, Siena e Siracusa. E mediu o ângulo que esse feixe de raios de luz fazia com essa haste vertical. Aqui o ângulo era zero, aqui o ângulo existia. Raios paralelos, ele conseguiu calcular esse ângulo central, ele sabia a distância entre essas duas cidades. E com isso ele fez uma regra de três, sabendo esse ângulo, proporcional ao comprimento da circunferência, 2πr para 360, esse comprimento para α. Bom, e conseguiu calcular o raio da terra. Isso é apresentado como a prova cabal de que a terra é redonda e até se calcula o raio da terra. Espera um pouquinho. Não sei não se a terra é redonda. Não sei não se isso calcula o raio da terra. Quem disse que o sol está tão longe, que o sol é tão grande, que os raios de luz do sol incidem de forma paralela? Alguém foi lá medir essa distância? Alguém se aproximou? Alguém sabe disso? Se a terra for plana, se o sol não estiver tão longe, os feixes de raios de luz não é mais paralelo, ele é radial. E aí, muito bem, eu posso ter duas hastes verticais, o sol estar a pino sobre uma delas, incidir direto no fundo do poço. No outro faz um ângulo, eu calculo esse ângulo e o que esse ângulo vai me permitir calcular não é o raio da terra, porque a terra é plana. E vai me permitir calcular outras variáveis que têm a ver com a distância que nós estamos do sol, etc, etc. Ou seja, será que a terra é redonda mesmo? Cara, sensacional, velho! Cara, eu virei fã desse professor aí, cara. É isso, por mais professores assim, ó, questionadores valentes, cara, corajosos, cara, questionando o establishment científico, o pseudo-científico aí, é isso, galera, é isso que tem que, por mais professores assim, cara, nossa, meus amigos, que alegria, cara, que alegria esse vídeo, cara, nossa, né, olha o que ele fala aqui, olha o que ele fala aqui, em Siracusa, e mediu o ângulo que esse feixe de raios de luz fazia com essa haste vertical, aqui o ângulo era zero, aqui, ó, isso é fantástico, o mesmo fundo de um poço. O sol incidia a pino ao meio-dia no solstício de verão, e iluminava o fundo de um poço. Aí, nesse mesmo dia, na mesma hora, e isso é fantástico, o mesmo dia, a mesma hora, antes de Cristo, conseguiu cronometrar? É, como que ele conseguiu cronometrar, tá? Porque a gente tá falando aqui de cálculos referentes ao ângulo de sombra, tá? Cara, é assim, ó, se errar um metro, já era todo o modelo do pseudo-globinho aí. Como que isso, cara, antes de Cristo, o cara conseguiu calcular, né, cronometrar o mesmo instante, pra fazer o experimento científico, teria que ser no mesmo instante, no mesmo momento, exatamente no mesmo momento, tá? O experimento teria que acontecer em Siene, né, ou Sirene, também chamam, e também lá em Alexandria, a 800 quilômetros de distância. Cara, não tinha celular, nem telefone público tinha, saca? Meu amigo, qualquer errinho, já era, o cálculo não sai exato. Mas eles se baseiam nisso aí, as medidas do globo são isso. Medidas feitas antes de Cristo, né, sem uma reprodução. Porque ciência, ela tem que ser observável, mensurável, reproduzível e observável. Não aconteceu de novo esse experimento, ninguém conseguiu, ninguém reproduziu e observou novamente esse experimento. E os globistas aí batem em pezinho, nos chamando de medievais. Medievais. E o cara nasceu antes da era medieval, esse erratósteres aí. Cara, é complicado, né? Mas parabéns aí, cara, a esse professor, tá? Obrigado aí ao professor Cid, que postou lá na página dele. Então, baixem o vídeo, galera, divulguem, né? O link, tanto o link da página, como o link também do canal do professor, vai estar aí na descrição. Então, cara, parabéns aí ao professor e aos dois professores aí, né? Cara, que massa, por mais professores assim, por mais professores assim, né? É o criador erguendo homens corajosos, né? Pra bater de frente aí com essas mentiras aí da bola flutuante. Cara, sensacional, parabéns aí esse professor. Certo, meus amigos? Então, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Deixa o like aí pra fortalecer o canal. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!